Música Aconteceu na manhã desta quarta-feira no Palácio Piratini o lançamento da quarta edição do programa Verão Numa Boa. O programa é uma soma de esforços entre 30 diferentes órgãos públicos para que os serviços básicos não sejam afetados durante o verão. Fazer frente aos mais de 3 milhões de turistas e veranistas que se deslocam, seja para o litoral norte, para a Costa Doce ou para o litoral sul. Evidentemente isso tem impacto do ponto de vista de segurança pública, tem impacto do ponto de vista de saúde, tem impacto do ponto de vista de serviços de turismo, lazer, entretenimento. Então, nesse sentido o programa Verão Numa Boa tem uma grande importância de articulação. O programa do governo estadual oferece uma série de serviços e políticas públicas para atender turistas, veranistas e moradores locais em perspectiva sustentável, valorizando as belezas naturais e culturais do Rio Grande do Sul. São políticas essenciais, políticas ligadas ao dia a dia, mas também outras políticas que dão mais conforto como a internet, incentivo ao turismo e outras questões que ocorrem no nosso litoral.